o olá galerinha de tudo bem com vocês, meu nome é Maria, meu nome é Transcremio, como vocês estão vivendo aqui, temos o estádio do São Paulo, estádio Morumbi, eu vou mostrar aqui para vocês, demorou muito galera para fazer esse estádio, demorou um mês, ou um mês não, uma semana, deu muito trabalho, mas valeu a pena galera, dê o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, mas antes desse vídeo começar, eu vou botar aqui de dia não, clima não, fora, acento só, pronto pronto aí, como vocês podem ver aqui, vai ser no domingo, que hoje é sexta, mas no domingo eu vou dar um vídeo desse estádio, que é o estádio Maracanã, como vocês estão vendo aqui, né nós vamos para a enrolação e vamos aqui, vamos para o estádio de São Paulo, Morumbi vamos lá aqui tem uma escada, que leva direto ao, leva direto para a entrada, né aí, vamos entrar aqui, temos de cara já a primeira entrada, que é aqui, para o primeiro andar, que é o térreo mas para lá, tem outra entrada, que é para a lateral para essa lateral aqui, e uma coisa interessante nesse estádio que eu fiz, é que tem essas escadinhas aqui, escadinhas que tem todo o estádio, ó, é assim na frente ou assim do lado, eu botei de lado galera, uma coisa que tem no Morumbi, é aquelas cadeiras ali atrás, ó, não é, não é que nem todo o estádio mas não, ali tem uma, aquelas cadeirinhas ali, na parte que, onde paga mais barato para ficar vou mostrar aqui, talvez mas antes de eu mostrar, ó, não é, primeiro eu vou mostrar aqui ó, é muito difícil, agora eu vou ver aqui uma passagem aqui, como vocês podem ver aí, para eu fazer essa passagem, teve uma modificação aqui na arquibancada, ó é, bem legal aí, aí tem que, essa mudança aqui, gente tem que ter um branco agora, pronto tem essa mudança aqui teve essa mudança, e aqui, ó, como vocês podem ver, teve essa mudança ali, como vocês podem ver, aqui tem um, dois, três andares de arquibancadas e aqui só tem um, dois caso que a outra, estava aqui ó, como vocês podem ver, ó para, para a entrada ainda se tem uma testada é, o que vocês, galera, foi no primeiro andar ó, mas eu esqueci, também de sala de entrevista vou falar, né, o microfone a banca aí, por exemplo, no microfone vamos entrar agora aqui é, segundo andar agora é, vamos subir, vamos subir olha, não sei se eu já mostrei, mas eu me esqueci do hoje, mas aqui é para a lateral vamos subir aqui de cara já tem uma uma visão ótima do do campo aqui, ó a entrada, né nossa, chuva logo agora pronto então, não sei se eu fiz acho que só que então a chuva é que está do terceiro andar vamos entrar aqui aqui tem o ice, que é isso pronto tem que entrar de saída do parece que não está tudo aqui ó pela vista do campo também a vista que não ficou muito boa é do terceiro andar porque acho que ficou muito alto e aí aqui vamos para o terceiro andar agora é, só só mais outras escadas é, temos as primeiras entradas que é essas aqui ó eu não sei se eu fiz eu não sei se eu fiz aí aqui tem a primeira entrada na lateral esquece a primeira entrada de lateral para ver a vista eu vou fazer aqui só vendo as vistas da terceira aqui tem entrada saída entrada saída entrada saída aqui ó como vocês podem ver não tem visão horrível do campo ó até por causa que tem essas iluminações aqui ó eu botei essas iluminações que geralmente não ficam no estádio quando eu botei para para dar uma iluminada por causa que estava nascendo muitos moldes que é uma parte desse estádio eu fiz no sobrevivência tem algumas partes que eu fiz no sobrevivência eu fiz no sobrevivência eu fiz no sobrevivência eu vou tirar aqui galera eu vou pausar aqui ou não é eu vou pausar aqui para vocês verem pronto galera olha tem tem já tirei aqui né olha como ficou ficou bem legal sem o sem o as iluminações ó vocês podem ver fica mais mais bonito a vista a vista também fica muito boa a melhor vista de quem fica em cima é terceiro andar de arquibancada não é segundo andar de arquibancada que é aquela ali é a melhor vista do campo aqui de cima não é nem tanta parece que é ó o o meu nome maracano como tá ficando essas as coisas que realmente tem no estádio que eu eu só fiz de um lado do outro que essa geralmente é toda eu também não fiz vestiários e cabine de a cabine de gente eu esqueci o nome cabine de ai jesus cabine de cabine de tv aí temos aqui ó outra parte do estádio vamos ver aqui o que é isso gente que é isso não sei não o que é isso vai ser um daqueles bichos vamos lá ó legal né essa parte aqui ainda não tem nenhuma entrada né eu devia fazer ó muito fácil de fazer eu vou fazer agora ó se eu fazer essa entrada ah não é por isso que eu não fiz entrada aqui mais nada não eu tô fazendo aqui fazer acumulando pra nada ver isso aqui depois eu vou trocar porque você vai ficar nada bom ah é ótimo tem as entradas ó tem as entradas aqui tem as entradas aqui tem as entradas aqui depois eu troco essa lá sei lá dois tiros vamos entrar aqui tem outra parte outra parte do estádio vamos 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 vindo para cá vamos vindo vamos vindo opa acho que eu passei de uma entrada ah não não passei aqui 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 tem outra entrada lateral aqui tem outra entrada lateral aqui ficou ficou muito feio aqui no olhinho está de ter nada azul no Morumbi praticamente tudo vermelho aí acaba deveria fazer outro entrado aqui ah o melhor número para depois ficar aqui naquela mas então galera esse aqui foi o vídeo mesmo espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe o seu like se inscreve no canal e ative o sininho das notificações galera tchau não se esqueça que toda sexta sábado domingo tem vídeo novo aqui no canal deixe o seu like se inscreve no canal compartilha esse vídeo e tchau galera fui acabou acabou o vídeo chovendo assim tempestade depois eu tiro isso